Alô galera do SRZD, alô meu querido povo do samba, aqui é Jaime Cesario para conversarmos sobre Carnaval 2025. Esta semana aconteceu um fato bastante importante para nós do universo das escolas de samba, principalmente da série ouro, foi o lançamento da pedra fundamental da cidade do samba 2, que ficará localizada ali próximo à estação da Leopoldina, aqueles terrenos onde está cheio de trilhos, onde chegavam os trens da Leopoldina, que outrora diríamos que chegaria o nosso famoso trem bala, todo uma verba investindo em projetos e licitações, mas que não parece que o nosso trem bala se findou. E é um terreno muito interessante, são 14 barracões para 4 carros alegóricos, 28 mil metros quadrados, uma obra alçada em aproximadamente 156 milhões, com um dos limites ajudando para a Rua Francisco Eugênio, que é uma rua lateral, transversal a Francisco Bicalho. Energia solar, com células fotovoltaicas, parece bastante interessante. A empresa que venceu a licitação chama-se Série Ouro. Engraçado, geralmente deveria ser uma construtora, mas tem esse nome. Gostaria de saber qual a construtora que vai estar à frente dessa obra. Agora, enfim, 14 barracões, 4 carros alegóricos, um esquema muito parecido com a cidade do Samba 1, lógico, com algumas modernizações. O presidente Hugo Júnior estava lá, da Liga RJ, e uma coisa é certa, vão precisar reduzir, porque a previsão de inauguração para o Carnaval de 2027, 600 dias é o prazo de duração da obra, do início ao fim. Então, em meados de 2026. Então, o Carnaval de 2025 ainda vai ser sofrido, e o Carnaval de 2026, né? O Carnaval de 2026 também, e indo para lá no meado de 2026. Bom, uma coisa é... Estavam lá várias personalidades ligadas à Prefeitura do Rio de Janeiro. Essa pedra fundamental é lançada 27 dias antes das eleições, e eu fico curioso, como arquiteto que sou, além de carnavalesco, evidente, em ver o projeto. Alguém viu o projeto? Lança-se a pedra, mas não lança o projeto? Teve uma licitação, mas ninguém viu o projeto? Eu não vi nenhuma mídia. Em um jornal, ninguém mostrando como aconteceu com a cidade do Samba, né? Foi mostrado. É muito importante isso para vermos, né? Como é que vão ser as soluções e a logística. Até porque os carros alegóricos vão ter que sair ali pela Francisco Eugênio. Aí, se dobrar à direita pela Francisco Bicalho, né? Vai ter aquele elevado de altura de 2,80 metros o máximo. O carro alegórico, geralmente, se faz com 4,50 metros já naquela posição ali, naquela região, por causa de alguns elevados e viadutos. Na cidade do Samba, já sai com 5,5 metros. Enfim, como é que vai ser essa logística de transporte? Eles vão ter que cruzar o mangue e fazer o mesmo caminho que os carros da cidade do Samba 1 fazem? São coisas interessantes que parecem bobagens, mas são muito importantes. Certo? Precisam ser respondidas. O nome da cidade é uma homenagem à nossa querida e eterna carnavalesca Rosa Magalhães, perfeito. É uma cidade que há muito tempo é sonhada pelo grupo da série Ouro, né? Enfim, é importante porque é muito sofrimento. Hoje, as escolas ocupam, às vezes, galpões, às vezes, terrenos baldios, né? Sem cobertura. Enfim, que quando chove, chove mais dentro do que fora. Tem infestação de rato, infestação de pulgo, infestação de mosquito. Eu já passei por isso tudo nos meus anos de Porto da Pedra, 2016, 2017, 2018. E depois mudamos para o antigo barracão da Viradouro, que hoje ela está ocupando, inclusive, com o Mauro Quintar lá. Mas são muitas dificuldades. Mas que bom, né? Vamos acreditar, a licitação, como eu falei, foi falado, foi ganho por essa empresa. Então, os 156 milhões estão já destinados para a obra, né? Mas queremos ver o projeto, viu? Enfim, a gente tem que se desconfiar demais, né? É complicado em fases de eleições. Tudo se promete e no final fica que nem o Trimbala. Cadê ele? Enfim, mas que saia a cidade do samba 2, a 3, a 4, porque os outros grupos também merecem. Todas as escolas de samba merecem lugares dignos para a feitura da sua arte, da sua obra, que encanta o mundo inteiro. Certo, gente? Outra coisa, queria agradecer o carinho à Mônica Marinha, assessora de imprensa da Unidos de Padre Miguel, pelo convite lindo enviado para a grande final do dia 20 de setembro, sexta-feira, na quadra da Unidos de Padre Miguel. Sempre organização exemplar. E obrigado pelo carinho, Mônica. Que boa sorte, Unido Padre Miguel, um grande samba a ser escolhido. Certo, gente? Sextou? Então, nos vemos a seguir. Um forte abraço e um ótimo fim de semana.